Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível e tenho certeza que vai ser um sucesso de venda para vocês. Hoje nós vamos fazer o sorvete de Maria Mole no pote com cobertura de morango cremoso. Gente, é muito, muito gostoso, tenho certeza que vocês vão fazer e vai ser um sucesso. Então vamos aos ingredientes. Já vou começando a falar os ingredientes e colocando no liquidificador, tá bom? Então vamos lá. Uma caixa de leite condensado. Olha só, já vai tudo aqui no nosso liquidificador. Gente, tem muitas pessoas me pedindo para colocar a receita na descrição do vídeo, mas não tem como, tá bom? Porque o tempo é corrido, eu falo os ingredientes um por um, eu acredito que você assistindo o vídeo dá para você anotar direitinho, porque eu sempre procuro repetir os ingredientes e falo com muita calma. Então foi uma caixa de leite condensado, agora uma caixa de creme de leite. Olha que difícil, gente. É uma receita super fácil, porém muito saborosa. Um vidro de leite de coco. Olha só, tudo no liquidificador. 100 gramas de coco ralado em flocos, sem adição de açúcar. A marca da sua preferência. Olha só, tudo no liquidificador, hein gente? Difícil? E aqui, uma caixinha de Maria Mole, sabor coco, diluída conforme o fabricante manda. Aqui eu já diluí para a gente não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? Está diluída conforme o fabricante manda e vamos colocar também no liquidificador. Agora é só bater. Então eu vou bater aqui por alguns minutinhos, no máximo dois minutinhos e já volto. Olá, amores! Voltamos, olha só, bati por cerca de um minuto e meio. E aqui eu tenho a minha forma. Ela não está untada e se você quiser também, você pode apenas molhar com água ou se você quiser untar um fio de óleo, você passa o papel toalha para tirar o excesso, tá bom? Então, antes da gente montar os copinhos e a forma, eu vou dar umas instruções para vocês de muitas dúvidas que estão surgindo em relação à quantidade e potes. Vamos lá! Esse pote que eu uso para bolo, ele tem 250 ml. Esse aqui tem 120 ml ou 100 ml, porque às vezes ele rende para mais ou para menos. E esse também para mais ou para menos. Depende do que você vai pôr aqui dentro. Então, o que está acontecendo muito? Nícia, eu fiz a sua receita, você falou que rendia 20 potes, a minha só rendeu 15. Nícia, eu fiz a sua receita, você falou que rendia 40 potinhos, só me rendeu 20. Então, o que acontece? É assim, gente, a forma que eu vou colocar nesse pote não é a forma que vocês vão colocar. Então, eu posso colocar menos, você pode colocar mais, eu posso colocar mais e você colocar menos. Então, depende muito de como você vai montar o pote, seja de sorvete, seja de mousse, seja de bolo. Então, para evitar essa confusão que está acontecendo, eu não vou mais falar a quantidade de potes que rende cada receita, porque cada pessoa tem uma forma de montar o bolo, o mousse, o sorvete diferente. Tá bom? Eu vou apenas ensinar a receita e vocês fazem e colocam nos potinhos para vocês venderem, tá bom? Esse potinho tem 100 ml ou 120 ml, depende muito. Esse aqui tem 250 ml, eu não vou usar esse. Então, eu vou usar esse aqui de 120. e o restante eu vou colocar na minha forma, dessa forma assim, ó. Só colocar. Nossa, que difícil, né? Agora, vai para o nosso congelador por 5 horas, tá bom? Ele vai ficar no congelador por 5 horas e já já eu volto para a gente fazer a cobertura, tá bom? Então, não perca, porque a cobertura é divina. Beijos! Olá! Voltamos! Olha só, enquanto o nosso sorvete de Maria Mole está lá no congelador, a gente vai dar início à nossa cobertura cremosa na cor morango ou rosa. O que você preferir? Por que eu estou falando na cor ou no sabor? Porque eu não vou usar os morangos, eu vou usar o corante rosa e se você quiser, você pode estar usando a essência também, tá bom? Já tem no canal, no ovo de páscoa de colher sabor maracujá e morango, a calda de morango, que você também pode estar colocando em cima desse sorvete. Eu hoje vou ensinar vocês a fazer uma ganache colorida com cor lante rosa que fica muito gostoso, muito saboroso e eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Então, vamos lá! Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate branco nobre e vou derreter no micro-ondas de 20 em 20 segundos e aqui eu tenho meia caixa de creme de leite que não sei se vamos usar tudo, tá bom? Eu coloquei meia caixa aqui e a gente vai usar aos poucos aqui até dar o ponto de ganache mais molinho. Então, eu vou levar no micro-ondas por 20 segundos e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijos! Ok! Ó, levei por 25 segundos, ó, agora que começou a querer desgrudar, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu vou levar por mais 20 segundos o chocolate branco, vocês tem que tomar muito cuidado porque ele queima muito fácil, tá bom? Então, eu vou levar mais 20 segundos no micro-ondas e já volto. Voltei, olha só, levei por mais 20 segundos e agora ele já quer começar a derreter, ó. O chocolate branco, vocês tem que tomar muito cuidado. E aproveitando que a gente tá derretendo, eu já vou dar uma explicação. Tem muita gente que fala, ah, Linha, eu levei de 30 em 30 segundos e queimou. Porque assim, gente, micro-ondas, cada marca tem uma potência diferente. O meu micro-ondas, ele tem uma potência muito boa. Então, se eu colocar de 20 em 20 segundos, ó, ele vai derreter legal. Agora, tem micro-ondas que tem uma potência muito forte. Então, se você já leva de cara 30 segundos e deixa lá dentro, o seu chocolate vai queimar, tá bom? Ele não vai derreter, ele vai virar uma farinha e não tem como salvar. Não adianta, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou só mexer bem rapidinho pra esse chocolate dissolver e já volto. Voltei, olha só, bem derretidinho, ó. Então, eu levei por 20 segundos, 20 a 25 segundos, mexi, não derreteu. Levei por mais 25 segundos e aí ele derreteu completamente. Tá vendo? Olha só que textura maravilhosa. Então, toma cuidado com a potência do seu micro-ondas. Se você não souber derreter em micro-ondas, vá no banho-maria, tá bom? Então, agora, vamos lá. Essa cobertura, você pode colocar a essência no sabor morango. Pra essa quantidade de 150 gramas de chocolate branco, você coloca meia colher de sopa de essência de morango. Se você não quiser colocar a essência de morango, não precisa, tá bom? Você coloca só o corante. Eu, hoje, vou usar só o corante. Porque só a ganache já fica num sabor muito gostoso. Então, eu vou só colorir mesmo, tá bom? Se você também quiser usar a geleia de morango que já está no canal, no vídeo, ovo de páscoa de colher, morango e maracujá, também fica muito gostoso. Então, vamos começar a colocar o nosso creme de leite. Colocando de uma em uma, ó. Vamos colocar de uma em uma e mexendo, desta forma, tá bom? Mais creme de leite. Ó, coloquei mais duas e vamos mexendo. Não se afavore, não fique com medo. Ai, Nili, perdi. Não, não perdeu. É assim mesmo, tá bom? Primeiro ele endurece, depois ele fica em ponto bem gostoso, ó. Mais creme de leite. Quer saborizar também e não quer colocar essência? Coloca uma colher de sopa de suco de morango. Fica super gostoso e depois você só realça a cor com o corante, tá bom? E aí você não precisa usar a essência colocando o suco, porque o suco já vai saborizar bem legal. Olha que ganache linda que fica. Mais uma colher só de creme de leite e já vai chegar na textura que eu quero. Tá vendo? Que maravilha! Chegou na nossa textura. É assim que eu quero. Parei de colocar creme de leite, ó. Não utilizei a meia caixinha. Ainda sobrou bastante aqui ainda. E agora, nós vamos colorir. Deixa eu abaixar mais o celular aqui pra vocês acompanhar direitinho, ó. Eu tenho esse corante aqui no tom rosa e a gente vai colocar aqui até atingir o tom rosa que eu quero. Você pode usar o corante na marca que você quiser, tá bom? Olha que lindo que fica. Olha só. Quer saborizar? Acrescenta uma colher de suco de morango aqui. O suco da sua preferência. O suco de boa qualidade. Vocês, acredito que todos vocês que me seguem, me acompanham e que conversam comigo no Facebook já sabem o suco que eu uso. Olha que lindo que fica até pra cumprir um bolo pra festa, gente. É maravilhosa. E se você colocar menos creme de leite dá até pra você trabalhar no bico com essa ganache aqui, ó. Perfeita, né? Esse é o tom que eu quero. Não vou colocar mais corante, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui pra gente montar o nosso sorvete. Beijinhos! Olha só, voltei. Aqui eu já virei o potinho, ó. É só tirar. Se você for vender os potinhos é só você colocar essa cobertura aqui, ó. Por cima. E colocar a tampinha e vender o seu potinho. Como aqui eu desenformei eu vou servir assim pra minha visita, ó. Fala, gente. Não é divino? Quer deixar mais molinha? Pode deixar. Eu vou deixar assim, tá bom? Porque eu gosto que fica assim, ó. Pra poder trabalhar dos lados. Dá pra trabalhar em manga de confeiteiro, Nhi? Dá sim, tá bom? Olha só esse. A gente vai cortar? Vamos sim. Aqui, ó. Eu já tenho a minha forma. Eu deixei por uma hora e meia no meu congelador. E eu já vou desenformar. Se você quiser você pode deixar mais. Tá bom? Vamos fazer a mágica ver se desenforma, né? gente? Como ele tá com ar eu vou esperar ele cair sozinho e quando ele cair eu já volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Beijinhos. Voltei. Deixei uns 10 minutinhos, ó. Cai. Tcharam! Tá vendo? Não ficou nada grudado, ó. Saiu por inteiro. Mas você pode deixar mais tempo no seu freezer ou geladeira, tá bom? Eu deixei por uma hora e meia. Então vamos lá. Olha só, gente. Quer colocar no saco de confeitar e trabalhar com bico? Pode fazer também, tá bom? Eu estou fazendo apenas pra demonstrar pra vocês porque isso aqui eu vou servir já já pra minha família. Essa cobertura pode colocar sem medo porque ela é muito gostosa. Ela é feita com chocolate branco. Hoje eu quis usar só o nobre, tá bom? Então ela fica muito, muito saborosa na hora de cortar. Tá certo? Não esqueça, se vocês quiserem saborizar, é só colocar uma colher de sopa de suco de morango e continuar mexendo e colocar o corante pra acrescentar a cor que você quer que fica super, super legal. É um sabor incrível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E pra venda nos potinhos também é sucesso, viu? Pode fazer por aí. Vocês vão depois me contar nos comentários lá. É uma ganache de chocolate branco que eu colori pra quem tá chegando agora e tá correndo o vídeo aí porque tem muita gente que corre o vídeo perde algumas explicações mas nem sabe o que tá acontecendo. Olha só que maravilha que ficou. Maravilhosa, né? Fala se já não deu vontade de comer essa belezinha aqui. E agora vamos à parte mais difícil. Olha isso, gente. Olha. Fala se não é uma sobremesa maravilhosa pra você servir agora pra sua família. Muito coco, muito sabor, que delícia. Imagina isso num potinho. Façam que é sucesso garantido. Tá bom? Então essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha. Compartilhe suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.